eu iniciei aqui a gravação da nossa aula bom dia para quem chegou depois vamos ao teatro hoje sem sair do lugar vamos passar pelo teatro e vamos discutir quando a arte imita a vida certo olha só o que eu acho muito interessante quando a gente trabalha teatro a gente discute né esse gênero teatro é que tem muita coisa que a gente pode aproveitar para a vida de estudante ou não só por exemplo o teatro trabalha muito com a questão da leitura dramatizada o que a leitura dramatizada é aquela que não é ler por ler mas lê colocando a emoção a entonação essa entonação já desenvolve a nossa leitura e desenvolvendo nossa leitura desenvolve interpretação de texto né é o teatro trabalha a a questão de postura a questão de você se posicionar nos lugares em que você está por exemplo vocês sabiam que em uma peça de teatro o ator ele nunca pode ficar de costas para a plateia então ele tá sempre com aquele cuidado de ficar de frente para as pessoas com quem ele está falando então são coisas do teatro o teatro que a gente pode trazer para nossa vida pessoal e usar isso é a nosso favor manter uma posição porque postura não é só questão de elegância postura faz você falar melhor sabe faz você ser melhor compreendido então a questão da dicção você pronunciar todas as sílabas da das palavras o teatro tem que fazer isso né você tem que falar pausadamente e falar todas as sílabas da palavra isso são coisas que a gente pode aproveitar para gente né isso exatamente no balé também o balé é quase que uma encenação teatral né tanto que né existem peças né tudo bem tudo bem sem problema então existem peças que fazem isso né são encenações teatrais usando o balé o balé é uma junção né isso é muito legal muito legal e aí meninos que que acontece a gente vai passar hoje e por algumas informações aqui e eu quero que a gente use neste aspecto tá eu quero que a gente veja que a as questões do teatro mas que a gente pense associando com a nossa vida também que vocês reflitam aí falem se quiser falar e como a gente pode usar isso na nossa vida tá certo nós vamos passando aí pelas páginas vendo isso olha só primeiro vamos no quadrinho ali vamos obter as informações tá hoje vai ser um pouco leitura viu gente tem que ter paciência vai ser um pouquinho aqui de de leitura das informações então vocês têm que ficar atentos acompanhe na pochila ou se quiserem acompanhar aí na tela computador tablet celular que vocês tiverem aí em mãos se quiser acompanhar só na tela sem problema nenhum ok pois bem olha só a encenação teatral é uma forma inigualável sem igual de trabalhar a timidez os medos e as inseguranças é também um jeito especial de se colocar no lugar do outro jogos brincadeiras e técnicas possibilitam experimentar ou fazer teatral ou seja permitem jogar o jogo teatral permitem também desenvolver aumentar é porque aí some para mim porque a perdoe melhor mas não sabe o quê que acontece comigo aqui ó o chat fica na frente do que eu vou ler Entendeu? É por isso que eu não aumento Porque eu vou acompanhando aqui vocês pelo chat E aí ele vai ficar na frente do texto Agora o negócio fica diminuindo, gente Acabou Pois é, ele Voltou Isso Faz isso aí Então, olha só Deixa eu chegar no finalzinho aqui que eu quero comentar sobre isso aqui Então eles possibilitam experimentar o fazer teatral Ou seja, permitem jogar o jogo teatral Permitem também desenvolver a apreciação e a compreensão estéticas da linguagem cênica Ao assistir aos outros jogarem E por fim, possibilitam a avaliação e a autoavaliação Sabe quando a gente vê muito isso? Às vezes você vai assistir, assim, entrevista com algum ator, alguma atriz E eles falam assim Ah, eu comecei por acaso Eu comecei porque eu era muito tímido Aí fui fazer teatro para perder a timidez Perder a timidez Perder a timidez Então isso é muito comum A pessoa vai fazer o teatro Para deixar de ser tímida na vida E acaba com isso Pegando o gosto pelo teatro E se tornando um ator Sabe também Olha que coisa engraçada Porque a gente liga sempre o teatro Muito com essa coisa das artes Então vai ser atriz Vai ser ator e tal Mas tem muito empresário Muita gente que precisa, por exemplo, da palestra A pessoa vai fazer o teatro Para melhorar estes aspectos Então ele é um palestrante Ele quer melhorar a maneira como ele se comporta no palco Sabe A maneira como ele fala a dicção Ele vai fazer o teatro para melhorar isso também Então isso é muito comum Teatro voltado para empresários Uma máscara feliz e a outra triste são as máscaras do teatro Exatamente A máscara feliz representando a comédia E a máscara triste representando o drama Exatamente Aí, olha só Vamos aqui A gente vai ver coisas do teatro que vão trabalhar A gente vai usar Olha só Na página 52 está assim Você vai se surpreender ao descobrir que uma notícia de jornal Ou qualquer outro texto não dramático Pode se transformar em uma cena teatral Basta muita imaginação criadora e um pouco de técnica Reúna-se com dois colegas Façam as leituras propostas para conhecer bem a história E use a imaginação O que eu quero aqui Pois é Se nós estivéssemos lá na sala Nós faríamos tudo isso Agora já montaríamos Por enquanto não Assim que podemos fazer O que eu vou usar desse exercício aqui Vamos pelas letras Observando as coisas que vocês podem usar Por exemplo A letra A Leitura silenciosa E importantíssimo para você conhecer o texto Então primeiro ponto Toda vez que você vai fazer uma interpretação Fazer a leitura silenciosa Tirar as informações Depois Olha aqui na página 53 Vou passando pelas letrinhas Viu gente? Vai acompanhando Só não se perde Leitura complementar Ou seja Que informações eu posso completar aí? Não, precisa responder não É para a gente discutir aqui só Letra C Leitura cruzada Vou associando aquilo Cruzando com outras informações Aqui no caso Uma notícia de jornal Vai virar uma peça A que eu mais quero discutir aqui Leitura com ritmo Trabalhando bem o ritmo Sabendo os pontos de parar Olha a importância de pontuação e de acentuação Pontuação dá o ritmo do texto Então Quando eu estou lendo um texto Saber analisar a interpretação Perdão, a pontuação Ai, tem uma vírgula aqui Eu preciso dar uma pausa na minha leitura Preciso fazer isso E quando eu vou escrever também Ficar atento para isso Ação paralela Faça uma pantomina Já volto já já Para explicar o que é pantomina para vocês Improvisação Improvisação é o que? Pensar rápido Tem que pensar rápido E saber ali Esqueci a fala Opa Pensar rápido para poder colocar algo no lugar Histórico Quando eu tenho informações históricas para colocar no meu texto E tornando o texto concreto E olhando se ele não está fora do contexto Acontece a situação Aqui na verdade, gente São sugestões de como montar Que nós faríamos Se estivéssemos em sala Uma memória Exatamente A questão da memória Eu acho o mais difícil Eu Não poderia Teatrinha A minha memória é péssima A minha memória é péssima Eu acho incrível E sabe no teatro Quando eu acho Mais incrível ainda Monólogos O monólogo é um ator só Né? Que ele faz Toda a encenação Toda a encenação ali O monólogo eu acho incrível Porque se você está com outra pessoa Né? Você A pessoa fala alguma coisa que Te desperta lembrar Mas o monólogo Você sozinho ali Uma vez eu vou assistir uma peça Eu assisti na UFIS Era O monólogo Gente Ele ficou quase duas horas E eu ficava assistindo a peça E ele ficava Como ele consegue? Acho o máximo Acho o máximo Olha só Aqui na letra E Se falou em pantomima Olha o que é pantomima No quadrinho verdinho aí Pantomima é o teatro gestual É a arte de narrar com o corpo É mímica É representação de uma história Usando gestos, expressões faciais e movimentos Sabe aquele povo que não fala E fica fazendo todo o gesto? Uma pantomima Aquela pessoa muito exagerada Que fala com as mãos Uma pantomima Certo? Conseguiram associar aí o que é pantomima? Já viram alguma cena assim? Ou seja, a pantomima Ela leva mais em consideração O gesto Do que a palavra Entendeu? É mais o gestual As expressões faciais Isso tem mais sentido E é mais usado Do que a palavra A gente vê isso no cinema mútuo também Na Charlie Chaplin Aquelas caras de boca Olha aqui Uma informação sobre o teatro Na pré-história Eu vou ler e depois vou fazer um comentário Com vocês Deixa eu ler primeiro Teatro na pré-história O teatro sempre esteve presente Na história da humanidade E por meio dele O homem expressava sentimentos Contava histórias E louvava seus deuses Ninguém sabe ao certo Como e quando surgiu o teatro Provavelmente nasceu junto Com a curiosidade do homem Desde o tempo das cavernas De tanto observar os animais Acabou conseguindo imitar esses bichos Para se aproximar deles Sem ser visto numa caçada Por exemplo Depois O homem daquela época Deve ter encenado essa caça Para seus companheiros Para contar a eles como foi Já que não existia ainda Linguagem como a gente conhece hoje Isso era teatro Mas ainda não era espetáculo Dois pontos interessantes aqui O espetáculo é a apresentação formal Foi criada para ser apresentada Gente, olha que interessante O título é Teatro na pré-história Vocês sabem Vocês já estudaram Qual foi o acontecimento Que dividiu a pré-história Da história Até que ponto é pré-história E o que aconteceu Para falar assim A partir daqui não é mais pré-história É história Alguém sabe? Não 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 é agricultura Uma Dica Ah, Ana Isso A escrita O surgimento da escrita O surgimento da escrita A escrita separa a pré-história da história Muito bem, Aninha Arrasou Aí Olha só O teatro Surgiu Antes da escrita Ele surgiu então com essa pantomima Com gestual Antes da escrita As pessoas já Faziam teatro Faziam a encenação Não faziam espetáculo para o público Mas faziam a encenação Olha que coisa mais louca, né? Então Surge antes da escrita E a escrita, gente Vocês sabem assim A escrita Ela foi Criada, né? A criação Ela não foi descoberta Não foi se alguém estava cavando Em algum lugar Cavou um buraco Ó, a escrita daqui Não foi assim Ela foi Criada É uma Construção social Tá? Mas é ela que marca A A separação aí De pré-história E da história Óbvio que não é Escrita do jeito Que a gente conhece hoje, né? Mudou muito 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 Né? Pois bem 54 Eu quero aproveitar Aqui a 54 Explicar uma coisa A respeito dos exercícios Para vocês E o que acontece Este assunto Que nós estamos trabalhando Ele tem Muita atividade Oral Na apostila Muita coisa De fazer leitura De montar texto Para fazer encenação Muita coisa assim Então Às vezes Eu passo uma atividade Para vocês Eu coloco lá No positivo Por exemplo Ah Faça um exercício Da página 50 Página 55 Aí lá No meio Desses exercícios Tem um Que é Para fazer Se juntar Com um colega Para fazer Uma leitura Aí algumas pessoas Me mandam Uma mensagem Ah Tia É para fazer Aí vocês Já sabem Que O que for de oral Não é para fazer Não É Um não pode Para a casa do outro Né? Não pode Então Todo exercício Que eu passar Para vocês Mesmo que eu coloque Assim Da página tal A página tal Vocês sabem Que vão fazer Ali Os que são De serem respondidos Ou na apostila Ou se por acaso For maiorzinho Se ele pedir um textinho Você coloca No caderno Tá? Sempre que tiver Um exercício Que for oral Tem que pular Aí a gente pode Comentar aqui Né? A gente pode comentar A gente pode Fazer de repente Um Uma leitura Que de repente Dá Dá certo Não Algumas leituras Aqui a gente vai fazer Quando tiver Com assunto Mais Assunto É Depois eu olho É A gente tiver Com assunto Mais Adiantado Eu vou fazer Com Com vocês Aqui Mesmo assim Que seja Online Mas então Já sabe Tá? Vai Vai passando E quando for Uma questão Para fazer o texto O que você faz? Coloca no caderno Aí no caderno Você coloca Atividade Número tal Da página tal Tá? Apostila Volume 3 Para poder localizar Ok? Já já a gente olha A 10 Ó O que é o jogo teatral Então? Um jogo teatral Com muito improviso E muita imaginação Criadora É possível criar ambientes Onde Para personagens Realizarem Diversas ações É o momento É a Encenação Aqui ele vai pedir Para a gente fazer isso A gente não tem Também Como fazer Esse jogo Vamos A Peça Peça teatral Olha que Show Essas Show né? Página 55 Peça teatral Eles nunca chegaram A cidade de Bremer Na Alemanha Mas foram imortalizados Com uma bela estátua De bronze Localizada na praça Onde fica a prefeitura Daquela cidade Por que será? Travando Se não voltar logo Está dentro de novo Olha só Vocês conhecem a história Dos músicos Vamos ver aqui Olha A estátua Que representa Esther quer contar Para todo mundo? Quer ligar o microfone E contar? Pode ler Vamos fazer o seguinte Aqui Deixa eu ver o tamanho Se dá Se vai dar certo Deu certo Com o cesto Espera aí Deixa eu só um pouquinho Deu certo Eu fiz isso Com o cesto Deu certo Nossa Eu ia falar uma frase É que eu preciso De um burro Cada um Vai ser um aqui Um vai ser o burro Um vai ser o burro Um vai ser o cachorro Gato E galo Primeira pessoa Que falar aí Para ler vai ser Quem vai ser o que? O galo Clara É o galo Eu faço o burro Então Ninguém vai querer ser o burro Eu sou o burro Eu sou o burro A Clara É o galo A Esther É o gato E o cachorro Vai precisar de mais Precisa Depois aqui Do ladrão Dois ladrões Estranho Estranho falar essas frases Né gente Precisamos de um ladrão Quem vai ser o burro Cadê ladrão? Vou ter que ser ladrão também Gente Eu vou passando Vou passando Clara Ó Vamos fazer o seguinte Então quem se pronunciou a ler Pode fazer também Quem pode fazer além do animal que está fazendo Fazer o ladrão também Duas pessoas A Esther Ladrão 1 Ladrão 2 Quem vai ser? Eu faço o ladrão 2 Né? Todo jeito Ah tá Esther Esther Bradel Faz o ladrão 1 Esther Felicão Faz o ladrão 2 E o galo Né? Duas Esther Uma Esther Uma Esther Pronto então Sabemos quem é todo mundo Vou fazer a narração Sou o burro E a Arley é o dog Ok Atentos aí na leitura Pra não se perder A gente vai ficar aqui com cara de Sim Na tela Os músicos de Entonação hein Olha a leitura Bora lá Personagens Burro Cachorro Gato Galo E dois ladrões Peça em três atos Cenário Trecho da floresta Primeiro ato Ouvem-se um violão Entra o burro tocando Já não posso mais puxar uma carroça Não faz mal Lá em Bremen Poderei tornar-me músico Toca o violão Ouve-se um tambor Entra o cachorro tocando Cachorro boceja Por que bocejas tanto cachorro? Cada dia que passa Me sinto mais velho e fraco Como já não posso mais caçar Meu senhor me sentou tanto Que me viu obrigada a fugir Não sei onde posso Arranjar um pedaço de carne Minha situação não é lá muito diferente Vou para a Bremen ser músico Se tu quiseres Poderás acompanhar-me Como o tambor da minha banda Toca o tambor como fundo Bem em surgina Enquanto o cachorro pensa Pois irei contigo Acordei ela e subindo Olha quem vem lá Entra um gato E um cano Por que estás tão triste Amigo bichano? Como posso estar contente Depois de tanta paulada? Já sou velho E me falta agilidade Para pegar rápido Por esse motivo Minha gana Joveu afogar-me na lagoa Fugia tempo Mas agora estou aqui Sem saber o que fazer Vamos para a Bremen Acordeão em surgina Tu és músico noturno E poderás muito bem Fazer parte da minha banda Acordeão em surgina Bem em surgina Enquanto o gato pensa Pois irei contigo Olha quem vem lá Por que cantas dessa maneira, galo? É melhor que nos acompanhe Vamos a Bremen para escapar da morte Tens boa voz e poderás fazer parte da nossa banda Galo pensa e solfeja Pois iremos Vamos Saem marchando ao som da orquestra formada O galo solfeja Fim do primeiro ato Segundo ato Cenário Outro trecho da floresta Ou estrada É noite Procurar escurecer o palco Para dar melhor impressão de noite Os animais dormem Ressonando Fundo musical suave Como sonhei Os outros dormem ainda Bichano acorda Tu não vais a Bremen Vou sim Acorda esfregando os olhos Cachorro acorda Tu não vais a Bremen Vou sim Acorda esfregando os olhos Galo acorda Tu não vais a Bremen Vou sim Acorda esfregando os olhos Vamos então Tocam a música e saem O galo canta Fim do segundo ato Terceiro ato Cenário Estrada Entrada de uma casa Aparecendo porta e janela Os animais entram ao som Da mesma música Que tocavam no fim Do segundo ato Espia bem Tu és maior Do que eu espiando O que está vendo? Estou vendo uma mesa Cheia de doces Bebidas e bons pratos Com dois ladrões Comendo e bebendo É do que precisamos Mas como vamos pegar tudo isso? Os bichos se juntam Se ajuntam E cochicham Depois Executam o plano Chegam à janela E o burro zurra O cachorro late O gato unha E o galo canta Tudo com muita barulhada Até a casa tremer Os ladrões fogem correndo O gato unha E o cachorro morde O burro Será que os ladrões voltam Amigo bichano? Lá vem eles Amigo bichano Vamos nos esconder Entram na casa Aparecem os ladrões Sujos de sangue E agarrados Um ao outro Não é que nem por todo O dinheiro do mundo Aí tem uma bruxa Com unhas enormes Que arranhou o rosto E um homem Com uma faca molada Que me cortou a perna Pior foi aquele monstro Que me deu uma bordoada Na cabeça Não entro nessa casa Por dinheiro nenhum Já falei Aí tem uma voz fina Que grita Pau E só dó Sem dó Espere que vou ver Preciso buscar minha sacola De moedas Que ficou lá dentro Aproxime-se da janela Antes de alcançá-la O burro zurra O galo canta O cachorro late E o gato unha Até a casa tremer Cruzes Cruzes Não Não Faz aqui Os animais entram em cena rindo Aqui tem o borralho para o bichano Ossos para o cachorro Poleiro para o galo E o bom passo para mim Podemos tocar muitas músicas Nem precisamos ir para a breme Tocam enquanto fecham-se o pano Bem devagar E não chegam a breme Mas Como não chegam a breme Em breme se faz a Estátua Que representa que parte? Quando eles sobem para poder olhar Olha Você tem preconceito com o cachorro Só que eu falei menos Caramba Você tem preconceito com o cachorro Não Mas falo super bem Não importa a quantidade Importa Importa a qualidade Né? Isso que é importante Muito obrigada A todos os meus atores Fizemos uma encenação Online Shakespeare Muito obrigada Palmas para nós Obrigada Meninos Obrigada Meninas Todas aí pela leitura Sempre que der a gente faz um pouquinho Olha só Ah Deixa eu aproveitar Repararam aqui Todo o início do ato Vem a explicação do cenário Porque tem um detalhe O texto teatral Ele é muito Ele tem uma característica Muito específica Ele vem dividido Assim Olha aqui na tela Ele informa Peça em três atos Cenário Trecho da floresta Primeiro ato E tem essas frases Que estão As rubricas Que estão Entre Entre o parênteses Explicando o que está acontecendo Ouve-se um violão Entre o burna Então O texto teatral Ele tem as falas Mas ele tem as explicações Das cenas Também Tem o diálogo Por isso que Por exemplo Homem e Julieta A versão original É deste jeito Tá? Com as falas Dos personagens Na sala da Julieta No quarto Tudo descrito Assim Algumas pessoas Acham Um texto Muito cansativo Para ler É por conta disso Que muitas vezes Os textos teatrais Eles são Recriados Com uma outra estrutura Eles são adaptados Sabe? É bem comum Porque senão Fica um texto Um pouco mais Cansativo Por ter tanta explicação Tá? Então Essas partezinhas Aqui são chamadas De rubricas Que são as explicações Do texto Ok? Vamos dar uma olhadinha Aqui nessa Professora A minha coisa Agora vai mais Para a atividade Né? Tipo de 55 A 59 Peraí Repete Não entendi Você passou Uma atividade De 24 Para a gente Estava fazendo A página 55 A 59 Então No caso A 3 Já Como você falou Para estar Com colegas Para estar lendo A gente leu E depois Então Seria Da questão 5 A questão 8 Isso Ah tá Eu já faço Fica com a 59 Mas não sei Se não Se não Para ler É Aí vocês vão fazer Eu vou passar Aqui Porque eu não vou dar Resposta Agora Né? Vocês vão fazer E vou olhar Aqui A A A 9 E a 10 E a A Cé pediu Aqui Deixa eu só Carregar Então Vocês fazem Até A questão 8 Vocês fazem Aqui até A questão 8 Na página 59 Na próxima aula A gente corrige Entendeu Todo mundo Os exercícios De interpretação Do texto Que a gente Leu aqui Agora E vocês vão Fazer Para a gente Corrigir Na próxima aula Tá entendido Todo mundo Enquanto Vai carregando Vou discutindo Aqui As outras coisas Que eu quero Discutir Com vocês Porque Não está aparecendo A 9 E a 10 Ah Apareceu Não Então 9 e 10 Não Não é não Eu quero que vocês Façam até A 59 Até a página 59 Então vai fazer A interpretação E todo mundo Até colocar Aqui no chat Fazer As atividades Até A página 59 Vamos Corrigir Na próxima aula Entendido Olha Deixa eu falar De uns outros Aspectos Aqui mesmo De teatro De teatro Como Como um todo É claro Que O teatro Foi Se adaptando O título De vocês A arte Imitar A vida Eu citei aqui O exemplo De Romeu e Julieta Já é um bom Exemplo De arte Imitar A vida Porque Conta-se Não se tem Informações Concretas Sobre isso Mas Conta-se Que Quando Shakespeare Escreveu Romeu e Julieta Ele escreveu Inspirado Em uma história Real Que Aconteceu Na Itália Então perceba É uma história Super antiga E hoje Se fala Tanto Se fala Tanto Mesmo Quem nunca Leu O nome O título Romeu e Julieta Eu acho que Todo mundo Já ouviu Falar Em algum Momento Aí surgiu Como uma peça Então veja O Shakespeare Ouviu Contar Sobre Um caso Que tinha Acontecido E ele Transformou Esse caso Na Na peça Então foi a arte Imitando Imitando A vida Isso ficou Né gente Porque assim Romeu e Julieta Já foi encenado Muitas e muitas Vezes Pelo mundo Todo De maneiras Diferentes É Hamlet Shakespeare Tem peças Bem famosas É Sonho de uma noite Assim Romeu e Julieta É a mais famosa Mas Sonho de uma noite De verão É Lindo Sabe Lindo 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 Ser Eu não sei Eis a questão Exatamente Garoto Aí veja Muitas Muitas Peças dele Foram recriadas Diversas Vezes Diversas Inclusive Não é da época De vocês Não é da época De vocês Talvez de ver A reprise Em algum momento Aí Mas aquela novela Que passou Na Globo O Cravo e a Rosa O Cravo e a Rosa Foi inspirado Em A Megera Domada Que é uma das obras De Shakespeare Uma das obras Sabem Que tem Sobremesa Romeu e Julieta É o nome Da sobremesa Queijo com goiabada Fala com uma fatia De queijo Uma fatia de goiabada Pois é Eu não sabia Do picolé Me falaram Do picolé Também Me falaram Do picolé Eu não Não sabia O picolé São dois Assim também Porque a sobremesa É o queijo Com goiabada Eu não sou muito boa Com picolé Não Estou chocada Deixa eu ver Outros exemplos Ah De filmes Interessantes Sobre Sobre teatro Tem o Shakespeare Apaixonado Eu acho que eu falei Deles pra vocês Não falei Shakespeare Apaixonado É um filme já Antiguinho E ele conta Ficção né gente A gente não pode saber Que aquilo tudo ali No filme aconteceu mesmo Ele conta do momento Ele conta do momento em que Shakespeare Estava fazendo a montagem Da peça Romeo e Julieta Tá Vou escrever aqui O nome Do filme É a história De Shakespeare Escrevendo Romeo e Julieta E tem um outro Devem já ter visto Cartas para Julieta Talvez alguém aqui Já tenha visto Este filme Cartas para Julieta É uma história Inspirada em Fasos reais Também De algo que acontece Tem uma cidade Na Itália Que dizem que é a cidade Que Julieta viveu E tem um Um muro De pedras E sabe o que é comum Nesse muro Virou um ponto turístico As pessoas vão A este lugar Escrevem cartas Pedindo conselhos amorosos Para Julieta Escrevem as cartas Dobram a carta E colocam no muro No vão entre as pedras Isso Virou uma coisa turística Na cidade As pessoas fazem isso Como turística Aí Algumas moradoras Da cidade Criaram um grupo Que elas chamam De Amigas de Julieta Essas Amigas de Julieta Chegam no final do dia Elas vão lá no muro Tiram essas cartas Que as pessoas Colocaram lá E quando a carta Tem um endereço Alguma forma de contato Elas respondem As cartas Para essas pessoas E aí o filme É inspirado Nessas pessoas Que fazem isso Então De novo A arte Imitando a vida Não só no teatro Mas no cinema também Então veja que coisa louca Nessie Shakespeare lá Há séculos atrás Escreve Escreve uma obra E ela Cresce E se reproduz De tantas maneiras Diferentes Nem Nos sonhos Mais loucos Dele Ele imaginou Que tudo isso Pudesse Pudesse acontecer Pois bem Meninos Vamos chegando No finalzinho Tá Façam a atividade Nos vemos Semana que vem Muito obrigada Pela presença De vocês Pela participação Pelas leituras Beijos Ótima semana Tchau Tchau Tchau